Muito obrigado! Boa noite! Já que nós estamos na festa dos amigos, dos amigos verdadeiros, eu gostaria, com a licença de vocês, de dedicar uma música ao melhor amigo que eu tive. Amigo é coisa pra se botar debaixo de saltos e lixos, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem tentava chorou, ao ver seu amigo partir. O pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. O pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. O pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. O pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. O pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Comberá Seja o que é, veja o que é Qualquer dia, amigo, eu volto pra te encontrar Qualquer dia, amigo, eu volto pra te encontrar